Boa tarde. Primeiramente, obrigado pela presença. Último dia, depois do almoço. Tem que ter muita vontade de estar aqui. A gente vai falar um pouco sobre certificação, esses desafios que vêm pela frente, o que já tem. E, para falar sobre esse tema, nós trouxemos aqui o nosso amigo Vítor Elísio Menezes, superintendente da Anatel. Nós teremos o Paulo Curado, CPQD. Temos o Adilson Vitória representando a Abine. Carlos Lauria representando a Raui. E, para ajudar aqui no debate, nós temos o Marcio Lino, da TIM, e o Alberto Boaventura, da Oi, que vão incitar um pouco aqui mais o debate junto com a mesa e junto com a plateia. Então, a gente já está um pouquinho atrasado, para não demorar mais. Por favor, Vítor, a palavra é sua. Você pode, se quiser ficar sentado, se quiser ir lá no púlpito, fica à sua vontade. Se quiser levar o microfone para ficar mais à vontade, se quiser ficar na frente também. Ok. Eu acho que vou ficar aqui, porque eu não fico na frente de ninguém. Então, boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite do evento. Eu confesso que estou de licença paternidade esses dias, mas eu fiz questão de vir aqui, primeiro, para poder sair um pouco lá de casa, porque está tenso. Mas, para todo efeito, eu vim, porque não tinha como faltar. Mas, enfim, para mim também é uma honra, na verdade, eu poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouco desse assunto. É um assunto que... Tem um passador aqui? Tem. Aqui. Ok. Então, é bom estar aqui para falar um pouco do que a gente tem feito lá. Acho que essa semana a gente também teve uma certa notoriedade com relação ao assunto. Então, vamos falar um pouco sobre tudo isso. Então, a minha agenda de hoje é falar um pouco sobre a desburocratização que a gente tem tentado promover lá na agência, falar sobre o combate à pirataria, o celular legal, que é uma campanha também que tem tido um bom resultado já por parte da Anatel, falar um pouco de internet das coisas e segurança das redes. Então, vamos lá. Falando sobre desburocratização, a gente tem tentado, eu estou na superintendência já há três anos, e nós temos tentado fazer algumas mudanças lá no sentido de fazer realmente uma higienização dos nossos procedimentos internos. óbvio que a gente ainda tem muito para melhorar, mas a gente já tem alguns bons resultados. Então, primeiro, eu acho que isso aqui foi uma grande inovação por parte do Conselho Diretor, que foi permitir que os regulamentos de certificação fossem revogados e, nos seus lugares, fossem publicados atos da superintendência trazendo os requisitos de certificação. Então, isso no começo gerou uma certa dúvida entre todos, muitos perguntando assim, poxa, e agora? Não vai ter mais norma vigente? Não. A gente simplesmente substituiu uma resolução que tem um processo de alteração extremamente moroso, uma resolução na Anatel hoje leva em torno de dois anos para ser alterada, por atos da superintendência. Esses atos, a gente consegue soltar um ato desse em 30, 45 dias. Então, já teve caso que a gente soltou um ato no mês, no mês seguinte a gente corrigiu, porque não estava adequado com o que a gente queria fazer. Então, isso é muito bom. A gente consegue acompanhar melhor a evolução tecnológica. Então, por exemplo, eu vou citar aqui depois, teve um caso lá do Internet das Coisas, que a gente fez um ato de um jeito que um determinado protocolo não conseguiria operar. Então, rapidamente a gente conseguiu corrigir. Se isso tivesse que ir para o conselho diretor, a gente teria um trave. Certamente a gente estaria até agora com um procedimento que não estava adequado à realidade do mercado. Então, isso deu um ritmo muito bom para a gente, de alteração. Então, a gente hoje não precisa fazer um processo regular, muito embora tenha consulta pública, mas não tem aquele processo lento, que tem que entrar na agenda regulatória, procuradoria, enfim. Então, hoje a gente está conseguindo acelerar bastante. Um outro ponto também foi uma portaria do Conselho Diretor de 2016, que determinou a transcrição das práticas telebrais por atos da superintendência. Então, isso também tem ajudado muito no nosso dia a dia. A gente tinha práticas telebrais lá, a gente teve que digitar todas. Alguns OCDs nos ajudaram, inclusive, a digitar, porque estava datilografado naquele papel amarelo, que não tinha OCR que conseguisse fazer a leitura. Então, a gente teve que literalmente digitar todas as práticas telebrais e publicar atos da superintendência com o mesmo conteúdo. E aí, nesse meio tempo, o que a gente aproveitou para fazer? Aqueles práticas ou resoluções que precisavam de ajustes, nessa transformação a gente já fez os ajustes. Então, hoje a gente está aí com um arcabouço de requisitos de certificação bem moderno, já está bem atualizado e que, se precisar, a gente consegue alterar rapidamente também. Então, isso tudo, alinhado a um conjunto de modificações internas, a gente tem trabalhado num sistema novo, não está do jeito que a gente quer, aliás, está longe do que a gente quer. A gente tem apostado em uma plataforma chamada Mosaico. A plataforma de certificação foi a plataforma mais cara do Mosaico e eu reconheço que ela precisa de muita melhora ainda. Então, a gente fez a migração, mas o sistema ainda tem apresentado alguns problemas. Eu tenho contado, graças a Deus, com a compreensão e a paciência dos OCDs, mas muitas vezes eles ficam furiosos lá com a gente, mas a gente vai tentando resolver aí o problema. Mas estamos em vias de contratação de uma nova empresa agora, que vai fazer o suporte desse software, e isso deve melhorar ainda mais o sistema nos próximos dias. Mas o que a gente já conseguiu nesses últimos dias? Antes, o nosso prazo médio era de 35 dias para fazer uma homologação de um produto. Prazo geral, sem fazer diferenciação, 35 dias. Hoje, a gente tem um prazo médio de 22 dias. Produtos de categoria 1, que são aqueles produtos, que são os terminais para os usuários em geral, celular e tal, esses produtos, hoje a gente consegue fazer a homologação em um prazo médio de 13 dias. Na maioria das vezes, esse prazo é até inferior, mas a gente já conseguiu uma melhora de quase 65% na velocidade de análise das certificações. Então, tudo isso porque a gente tem trabalhado internamente, com trabalhadores trabalhando em home office, e aí, em troca disso, a gente cobra deles uma produtividade de 35% maior. A gente tem um sistema também, que também está ajudando isso. E também a parte dos regulamentos, que também vem dar uma simplificada nos nossos procedimentos do dia a dia. E aqui, é só pra vocês verem, de fato, eu acredito que a gente passou uma crise em 2016, 2017, mas a gente já percebe aí um incremento muito grande no volume de homologações. Vocês verem que em janeiro de 2017, a gente teve 314 homologações, que não expressam necessariamente produtos. Às vezes, uma homologação homologa 5, 6 produtos, até mais. E em 2018, a gente teve praticamente o dobro disso. Então, se vocês verem esses números, de um modo geral, eles se reproduzem em 2018. Então, a gente tem números maiores, cada vez maiores de homologações. Isso mostra uma recuperação do mercado, isso mostra também ainda uma atratividade desse setor. Passando aqui, falando um pouco sobre o combate à pirataria. O que a gente tem feito? A gente tem feito só a fiscalização? Não. A fiscalização é um dos itens que nós temos utilizado, a gente sempre fala lá em cinco pilares de combate à pirataria. Então, quais são eles? A fiscalização é apenas um deles. O primeiro combate é uma parceria que a gente tem feito, o primeiro pilar é uma parceria que a gente tem feito com a Receita Federal, alguns escritórios da Receita Federal, notadamente São Paulo, Paraná e Santa Catarina, que são pontos de entrada de produtos importados, principalmente, tem feito uma parceria com a Anatel, e a gente tem atuado conjuntamente com eles na fiscalização aduaneira. Então, ali, quando chega um determinado contêiner, uma carga, e a Receita, por amostragem, resolve fazer um recolhimento ali para fazer análise, ela normalmente convoca que a gente vá lá junto e, na hora, a gente já consegue atestar se é homologado ou não, se é pirata ou não, e ali ela já faz a destruição. A Receita tem uma dificuldade para fazer o descarte, ela precisa de um laudo. E a gente, estando junto com eles, a gente atesta na hora que o produto não é regular. Então, na mesma hora, ela já manda para fazer a destruição ali daquela carga, o que evita que esse produto depois volte ao mercado. Então, isso tem sido muito bom. Muito embora sejam apenas três escritórios, a gente já conseguiu fazer a apreensão, junto com eles, de quase 6 mil produtos, 5.800 produtos. Então, o que mostra que é uma parceria bastante produtiva, e tem sido bom tanto para a Receita quanto para a gente. O segundo pilar é a atuação junto aos sites de e-commerce. Hoje, quase todo mundo tem comprado equipamentos eletrônicos através da internet. E a gente sabe que sites como Mercado Livre, OLX, eles ainda não têm protocolos adequados para impedir a venda de produtos não homologados. Então, por exemplo, e eles conseguem fazer isso. Se você tentar vender uma arma no site da OLX, você não consegue. Se você anunciar lá revolver calibre .38 ou pistola PT-44, você não vai conseguir subir. Por que conseguem em Telecom? Então, a gente tem pegado no pé deles para que... Porque, assim, se você reclamar na OLX e a gente tem feito isso, por exemplo, vimos lá o anúncio no Mercado Livre ou no Submarino, todos eles. Olha, esse produto não é homologado. Eles tiram do ar na hora. Mas isso é igual a enxugar gelo. É como você enxugar o chão com a torneira aberta. Não adianta. No outro dia, tem lá o dobro de quantidade de pessoas anunciando aquele mesmo produto. Então, o que a gente tem trabalhado com ele? A gente tem trabalhado em criar um procedimento que impeça que o produto seja anunciado. De que forma que a gente tem feito isso? A gente tem divulgado os dados de todos os produtos homologados pela Anatel no site de dados abertos. Então, isso está lá fácil, é uma planilha gigante. Então, ele consegue pegar aquilo, colocar ali no software dele de anúncios e fazer com que faça uma checagem automática e, assim, impeça a entrada de produtos no site. Isso já está sendo praticado? Ainda não, mas a gente tem, estamos em tratativas para que isso ocorra. Uma outra coisa que a gente tem feito, assim, a gente atualiza essa base lá a cada 15 dias, porque sai muita homologação diariamente, então, a gente a cada 15 dias atualiza essa base lá no governo federal. Outra coisa, reuniões periódicas com representantes de vários setores. Então, a gente reúne com o pessoal de TV por assinatura, a gente reúne com o pessoal de indústria da música, por exemplo. Recentemente tivemos uma reunião com o pessoal que representa fabricantes de microfones, caixas de som Bluetooth, por exemplo. Então, eles estavam, não sei se vocês sabem, mas o mercado de caixas de som Bluetooth pirata é maior do que o original. Então, para eles, homologar é uma dificuldade, né? Porque vende-se mais caixinhas de som sem homologação do que homologadas. Então, é um problema, eles têm nos procurado, a gente tem atuado junto com eles, né? E também estimula os senhores, assim, a se organizarem e virem falar com a gente, que muitas vezes há informações que só vocês têm. Informação de depósitos de produtos falsificados. A gente não consegue enxergar, muitas vezes, né? Então, a gente tem contado com essas parcerias e tem sido muito produtivo também essas reuniões aí periódicas com esses representantes. Um outro é ações de fiscalização. Esse é um ponto também muito importante. Não sei se vocês viram. Essa semana, ontem, anteontem, vários meios de comunicação divulgaram uma operação que nós fizemos. Aí nós fizemos uma operação em oito estados, 14 cidades. Pegamos ali 15 grandes distribuidores. Foram mais de 30 endereços, quase 80 pessoas, né? Mais de 20 mil produtos apreendidos. Então, a gente sabe que isso não é o fim do problema, mas isso ajuda. Isso tem um impacto pedagógico muito bom. Isso mostra que a gente está trabalhando, está perto, né? E que a gente está de olho nesse mercado. Então, isso a gente tem feito. Temos tentado... Nós temos um grupo na Anatel que tenta agir com inteligência aqui. Não adianta a gente sair e vamos fazer um rapa na 25 de março. Não adianta nada isso. Nem para a mídia tem adiantado mais. Então, a gente tem que trabalhar com inteligência. Não adianta você prender um contêiner na Receita Federal. A gente tem que prender o distribuidor. A gente tem que prender o importador. A gente tem que impedir que esse produto chegue no Brasil. Não adianta sair catando. Olha, eu fui na feira dos... Por que a Anatel não está na feira dos importados? Porque não adianta, filho. Entendeu? Porque não adianta. A gente vai lá de vez em quando? Vai, faz um baculejo lá. Faz, mas é pouco efetivo. A gente precisa agir como a gente agiu aqui em nível de distribuição. Por último, mas não menos importante, é o que a gente tem tentado fazer já há alguns anos. Eu acho que a gente está mais perto do que nunca. É de ser anuente do Syscomex. O Syscomex é o sistema de importação do comércio exterior. Ele é ligado ao Ministério de Indústria e Comércio. E ele exige que produtos de telecom que venham de outros países tenham uma licença de importação. Hoje, a Anatel ainda não tem um arcabouço regulatório que exige essa licença, por isso também que a gente não está lá. Então, nós já estamos no Regulamento Geral de Certificação. Quem acompanhou na consulta pública viu. A gente já colocou a licença de importação lá. E a gente tem conversado com a MDIC, com a equipe lá da Camex, para que a gente seja anuente do Syscomex e a gente acredita que isso vai ter um bom impacto. Por quê? Hoje, a Receita Federal chega a um navio de produtos. A Receita Federal analisa um contêiner, dois, três de telecom. E, às vezes, o cara trouxe 30. Perdeu um, ele está no lucro ainda. Por quê? Legalmente, ele consegue entrar. Não é exigida ainda a licença de importação. Isso vai passar a ser feito. Eu espero aí que, sei lá, talvez no início do ano que vem, não posso prometer porque não depende de minha entrada, mas a gente está lutando para que isso ocorra o quanto antes. Falando um pouquinho sobre celular legal, acho que todo mundo conhece essa política da Anatel. Não é a minha área que acompanha esse assunto. É uma outra superintendência, assim como também a parte de fiscalização também é com o Juliano. Alguém me perguntou quem foi o herói. Eu falei, é o Juliano Stanzani. A gente tem um grupo, trabalha todo mundo junto, mas eu realmente, é o Juliano que tem tocado aí, é uma equipe, tem um escritório da Anatel que gerencia o Brasil todo, enfim. Aqui também é um projeto que a Anatel tem desenvolvido no sentido de impedir o funcionamento de celulares sem homologação. Essa é a nossa intenção. Então, a ideia é que aqueles consumidores que já estejam utilizando o celular com o início da campanha não sofram nenhuma intervenção. Mas aqueles que adquiriram o celular ilegal, após o início da campanha, aí eles vão receber um SMS, caso eles não alterem o seu equipamento, esse equipamento vai ser bloqueado dentro de um prazo. Tem um site que tem tudo isso lá. Eu queria trazer aqui para vocês alguns números. Até agora, estamos muito no começo, 75 dias venceu agora. Então, entre 9 e 10 de maio já foram feitos 2.300 bloqueios. E até o dia 18, nos dois primeiros dias, só para você ter uma ideia, nos dois primeiros dias nós fizemos mais de 2.000 bloqueios. E até agora, até o dia 18 desse mês, já foram feitos mais de 37.000 bloqueios. Então, isso é para que vocês vejam que tem sido eficaz. E você fala assim, Vitor, mas essas pessoas não podem clonar o e-mail? Pode. Mas, amigo, deixa eu te dizer, a gente nunca vai ser mais esperto que o bandido. A gente está tentando fazer alguma coisa. A gente sabe que vai ter muita gente que não vai procurar fazer a clonagem. Mas, a gente entende que, se o cara quiser trazer um software de importação e vai clonar o e-mail, vai. Estamos estudando medidas para coibir isso também. Isso é crime também. A Polícia Federal está acompanhando isso. Então, não está assim solto. A gente bloqueia aqui, o cara vira a esquina e desbloqueia. Não está sendo assim. Mas, temos tentado agir com essa primeira abordagem e a gente entende que está sendo eficiente. Aqui é o cronograma. O cronograma, nós estamos começando com a região, com dois estados aqui, Goiás e DF. Os prazos aí começaram em fevereiro. Aí, depois, o prazo do bloqueio foi a partir do dia 9 desse mês. Como eu falei para vocês, nos dois primeiros dias, mais de 2 mil bloqueios. Em 15 dias, foram 32 mil. E esse número tem crescido a cada minuto. E aí, agora, entre agosto e setembro, a gente vai fazer uma nova avaliação de outras medidas restritivas. Falando um pouquinho sobre a internet das coisas, eu já estou caminhando para o final. Todo mundo sabe que a internet das coisas, dispositivos que se conectam entre si, conectam com pessoas, conectam com máquinas, móveis fixos. Não vou falar muito disso. O 5G tem trazido a reboque também, um reforço dessa estrutura. E quais são as abordagens tecnológicas, regulatórias que a gente tem feito? A primeira coisa que a gente quer garantir lá é neutralidade tecnológica. A gente sabe que existem protocolos de internet das coisas, dos mais diversos possíveis. Então, o que a gente tem tentado fazer? Manter um nível igual para todo mundo, para que todos possam atuar no Brasil, que o Brasil não tenha preferência por um ou outro protocolo. Isso a gente fez no ato 14.448 de 2017, que foi aquele ato que a gente soltou. E aí, faltando dois dias para acabar a consulta pública, chegou uma empresa detentora de um protocolo e falou, se você soltar desse jeito aí, eu não funciono. Eu falei, mas eu estou há dois dias de publicar o ato. Nós combinamos com ele, nós vamos publicar e daqui a 15 dias a gente publica outro. E foi exatamente o que a gente fez e os dois estão trabalhando aí, o LoRa, o Sigfox, são os protocolos mais comuns, estão conseguindo trabalhar. Uma outra questão que as pessoas sempre nos trazem, a extensão da certificação quando se fala de bilhões de dispositivos conectados. A gente vai certificar todos esses equipamentos, provavelmente não vai ter bilhões de dispositivos diferentes uns dos outros a serem homologados. Eles usam normalmente uma estrutura modular e o módulo é igual para todos. Então, às vezes você tem 50 mil equipamentos usando o mesmo módulo. Então, a gente entende que a gente vai conseguir dar conta de manter a homologação, pelo menos como está hoje, já está acontecendo isso. A gente tem percebido que os módulos são comuns a muitos equipamentos e a gente tem dado conta de fazer tranquilo, não tem tido uma sobrecarga de equipamentos e tem dado certo até agora. Uma outra preocupação é a questão de segurança. Isso tem mexido com as agências reguladoras de todo o mundo. Como que você vai fazer para regular, para homologar a segurança desses dispositivos? É um desafio para nós, eu acho que tem sido um desafio para todos, porque hoje a gente faz a nossa homologação dentro da plataforma física. Quando a gente fala de homologar software de segurança, a gente está indo para uma plataforma lógica. É um desafio para nós. Como que a gente vai homologar um software? A gente pode homologar que tenha um software, mas dizer exatamente como esse software vai funcionar, a gente ainda não sabe como fazer. O que é que hoje a gente tem trabalhado? A gente tem trabalhado com a questão do security by design, que é criar regras para que o próprio usuário se cerque de medidas de segurança. Então, por exemplo, evitar que ele crie aquelas senhas padrão, que tem sido uma porta aberta para hackers e outros mal intencionados, obrigar uma autoconfiguração inicial, enfim. A gente tem trabalhado mais com procedimentos de uso dos equipamentos do que com a certificação em si, exatamente porque ele está na plataforma de software e a gente ainda tem que ver exatamente como é que a gente vai tratar disso. Uma outra coisa que a gente tem feito também são as ações de post-market surveillance, que é uma das medidas que a Anatel vai aprimorar agora com o novo regulamento, que é o quê? Acompanhar no mercado como é que está sendo esses dispositivos de segurança. Hoje a gente tem uma dificuldade com isso, porque a Anatel não tem como obrigar o fabricante a repetir os testes. Hoje um teste, está aqui o curado, ele sabe quanto é que custa lá, um teste de, para você fazer todos os ensaios de um celular, custa em torno de 30, 40 mil reais, um pouco mais, um pouco menos, né? Está baixando porque a concorrência está feia, né? Então, vamos falar em 30 mil reais, tempo esgotado. Beleza, estou acabando, faltam dois slides. Então, quando a gente fala aqui de um equipamento de 30 mil reais, eu não consigo chegar para aquela pessoa que pagou os 30 mil reais e falar assim, olha, gasta de novo esse mesmo dinheiro e homologa de novo. Não consigo, eu não tenho esse poder. A norma não me dá esse substrato. Hoje, como é que eu posso fazer para refazer o teste? Ou a Anatel paga do bolso, e a gente não tem nenhum dispositivo que nos permita fazer isso, ou alguém que faz a denúncia paga. Já aconteceu isso? Já. Chega um cara e fala, a bateria dele é falsa. Eu falo, vai pagar o teste de novo? Pago. O cara quer tirar o concorrente do mercado, ele paga, é uma beleza. Então, ele vai lá e paga para a gente fazer o teste de novo. Obviamente que ele só faz isso quando ele tem certeza absoluta que o produto do outro não é homologado, ou, apesar de ter o selo, não está devidamente funcionando como foi homologado na Anatel. Então, isso acontece. A norma agora, nova, está trazendo uma regra que faz com que haja mecanismos para que a gente obrigue aquele fabricante a realizar o teste de novo debaixo de uma suspeita que a Anatel tem. Então, você chega lá e fala assim, amigo, esse produto está muito diferente daquele que você homologou comigo. Teste de novo, tá? A gente acredita que isso vai melhorar também. Segurança de redes é o meu último slide. Tem um item de agenda regulatória que deve sair até o final desse primeiro semestre agora, que tem cinco temas aí envolvendo. Quais são os temas? Rapidamente. Governança da segurança da informação, os processos referentes a essa segurança, então, coordenação para tratamento de incidentes, estrutura organizacional, a gestão disso, a educação no consumo, entra também certificação de equipamentos, os requisitos técnicos para a operação de redes, guarda e proteção de dados. Isso tudo é um assunto que dava para a gente fazer um seminário só sobre isso, sobre segurança, sobre dados. Eu não quero nem começar a falar muito desse assunto aqui, porque realmente é muito extenso, mas isso só quero deixar para vocês que nós estamos trabalhando com isso, nós já temos um prazo agora de apresentar uma análise de impacto regulatório e assim a gente vai desenvolvendo esses temas. Então, era isso. Eu tentei abordar rapidamente os principais temas que a gente está trabalhando lá, mas eu me coloco à disposição aqui depois para debater aqui com meus colegas se a gente quiser aprofundar algum tema. Muito obrigado. Obrigado, Vitor. Paulo, sem muitas delongas. Primeiro, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer primeiro ao Mauro, pessoal do Telebrasil, pelo convite de vir apresentar um pouquinho do nosso trabalho. Quando veio o tema do seminário aqui, do que nós vamos apresentar, veio sempre na cabeça do ponto de vista técnico, o que eu poderia contribuir e por que, que tipo de análise a gente faz e por que a gente fazer a certificação. Para a gente contribuir dentro do painel, dizendo, ó, se a gente quer desburocratizar, a gente tem que saber exatamente o que nós esperamos da certificação. E eu fui por esse caminho. Então, a primeira coisa, vocês entenderem, acho que a maioria do pessoal conhece o CPQD, e o CPQD, desde a época da privatização, há 20 anos atrás, ele assumiu um papel de ser um indutor da parte tecnológica. Então, quando começou a certificação, nós éramos praticamente o único laboratório que existia. Então, nós sempre mantivemos esse papel de fazer a indução de novos laboratórios, de ter novas entidades certificando, porque isso faz bem, no nosso ponto de vista, não só para a certificação, do que ela influi dentro da sociedade, como o próprio desenvolvimento tecnológico do país. A gente acredita que os testes, a análise técnica dos equipamentos, contribui para isso. Então, eu vou falar um pouquinho de história, objetivo, como é que está o segmento de avaliação de conformidade, a nossa estrutura hoje para fazer conformidade aqui no país, que não é pequena e não é simples, ela é bastante complexa. Eu vou mostrar um pouquinho de resultados, eu quis tangibilizar um pouquinho o porquê certificar e depois o que a gente encontra em campo, o que a gente está encontrando em campo depois de coisas que não foram certificadas ou que são colocadas em campo fora da certificação, porque ninguém aqui pode imaginar que tudo que se certifica é exatamente aquilo que está em campo. A gente sempre brinca que manda certificar a noiva e depois o produto, muitas vezes, não é o mesmo que está colocado em campo. Então, essa fiscalização, além dessa questão que a gente fala de estar certificado ou não, existe as diferenças que eles estão colocando. e os novos desafios, ou seja, temos novas tecnologias e como que a gente pode encarar esses novos desafios. A ideia é contribuir com um pouquinho de cada um desses assuntos. A primeira coisa, eu acho que desde a criação da Anatel, o estabelecimento de requisitos foi feito lá em 1998, e a Anatel fez um grande trabalho dentro desse último ano, principalmente, tentando fazer uma coisa que discutiu muito no plenário, ou seja, as especificações ficaram antigas e a gente precisa, de alguma maneira, atualizá-las. A providência que foi tomada foi bastante inteligente, criou realmente, no começo, uma instabilidade muito grande, que tirou da agenda, da resolução do conselho e foi para análise técnica. Isso dá muito mais agilidade, principalmente a gente que vive no dia a dia, que aí vinham os fornecedores mostrando que a tecnologia mudou, era coisa melhor, mais nova, e a gente não podia, porque estava previsto na legislação e você tinha que seguir a legislação. Então, eu acho que essa contribuição é muito grande. E a gente, desde que foi, que iniciou a certificação, hoje, a gente tem um sistema de certificação com muita maturidade e eficiência, dentro, nós temos 14 OCDs, que são 13 ativas, nós temos laboratórios de terceira parte, independente, nós temos 27 laboratórios, nós temos laboratórios de primeira parte, que são dos fabricantes, cinco deles, e nós estamos preparados para novos desafios. Para vocês terem uma ideia, dentro do CPQD hoje, dentro do laboratório do CPQD, eu tenho 26 laboratórios, diferentes áreas de laboratório, dentro do CPQD, hoje a Anatel corresponde a menos da metade do trabalho de certificação que a gente faz. Uma boa parte é setor financeiro, a gente faz certificação para o setor financeiro, fazemos certificações para as próprias operadoras, para as distribuidoras de energia elétrica, ou seja, é uma área que está crescendo, e uma das contribuições que eu vou trazer no final é o que isso está impactando também, porque os outros segmentos, que têm outras agências reguladoras, também começaram e vão ter um impacto grande, e a gente tem que saber como enfrentar isso no futuro. Esse parque aqui está extremamente competitivo, aquilo que a gente falou do Vitor, é concorrência de preço bastante pesada, a gente tem visto em níveis internacionais, a gente é bastante competitivo, mesmo a nível internacional, ainda considerando a carga tributária e todas as mazelas que a gente tem aqui de uma empresa que cumpre rigorosamente aquilo que está previsto em lei, recolhemos todos os impostos, todos os encargos previdenciários. Mas, para isso, nós precisamos atuar, e aqui eu coloquei um esquema para vocês terem uma ideia, de como que é um esquema de certificação da Anatel. Ou seja, a Anatel tem uma regulamentação, isso vai no organismo de certificação, tem que seguir, um fabricante quer certificar um equipamento, ele tem que colocar a documentação na Anatel, tem que mandar especificação, isso vem para o laboratório, recebe uma amostra, faz um relatório, vem para cá, volta para a certificação, é emitido um certificado, volta para o sistema da Anatel e é emitida a homologação. Ou seja, é um passo, e todo ele tem seu motivo. Como que a gente consegue ser mais eficiente aqui? Basicamente, o que todos os laboratórios e todas as OCDs fizeram foi automatizar. Ou seja, a gente está aplicando inteligência artificial dentro do nosso processo. Então, desde a designação de qual teste que vai ser feito, como o teste é feito, o teste todo, até a elaboração do relatório, basicamente isso é feito tudo automatizado. Hoje, um técnico, todo mundo pensa que é aquela figura do cientista, você pega lá um equipamento, vai dentro do laboratório, para ele entrar para um equipamento, um celular, entrar em uma câmera anecoica, ele demora horas para ser configurado, para ser acertado, o tempo de câmera dele é mínimo e é todinho automatizado. Os dados desse ensaio sobe para a nuvem e depois vai o robô e pega esses dados e elabora um relatório. Isso faz com que a gente, hoje, o tempo de teste do equipamento é basicamente o tempo que leva para você executar os ensaios. Não tem mais nenhum tempo adicional com relação a isso. e tudo está subindo para o site da Anatel, já tem robôs que a gente está começando a colocar para lá, para tornar isso mais eficiente. E a gente tem notado também, isso é o que o Vitor já falou, eu acho que no futuro essa questão da automação também deve chegar na Anatel, o uso de inteligência artificial para fazer essa análise, porque a gente vai chegar em um ponto onde esse prazo aqui, que é o prazo de homologação aqui, ele começa a ser, começa a ser, digamos assim, significativo, perto do processo como um todo. Se você pegar um celular hoje, que demorava, basicamente, há cinco, seis anos atrás, ele demorava 20 dias para ser homologado, hoje tem celulares que a gente consegue fazer os testes de dois dias a cinco dias, dependendo da infraestrutura que a gente tem. Ou seja, a gente cresceu o número de equipamentos, cresceu a automação, isso é um fator de competição entre os laboratórios, muitas vezes não é o preço que é o mais importante, e sim o prazo de entrega, porque o fabricante ou o fornecedor, ele precisa vender, ele precisa participar de uma concorrência, e ali, muitas vezes, o custo não é tão relevante quanto o prazo para ele participar, e eu acho que todos os laboratórios têm tido uma competição muito grande, e uma competição saudável. Eu diria para vocês que isso é uma questão de maturidade, a gente teve sozinho muito tempo em muitos ensaios, e quando entrou na concorrência, nós fomos atrás de ser mais eficientes, e eu acho que a gente está hoje no bom caminho, e eu acho que foi uma coisa que a gente aprendeu muito. Eu acho que todas as OCDs hoje participam disso, porque se elas não tiverem competência, pelo nível e pelo tanto de laboratórios que tem, as pessoas, os laboratórios não vão ficar. O que a gente olha, olhando mais um pouquinho da finalidade, por que a gente certifica, eu queria colocar sempre assim, nós temos três grandes objetivos na certificação. Toda vez que a gente vai fazer um trabalho para qualquer cliente, e principalmente aqui, quando a gente está falando da Anatel, nós temos três grandes objetivos. a gente tem que olhar a proteção do consumidor, materiais que vão ser adquiridos por ele, pensar na proteção do espectro, e pensar na proteção das redes de telecomunicações, em termos de imunidade e interferência. Ou seja, toda vez que nós vamos analisar um teste, analisar um regulamento, e a gente vai propor, porque muitas vezes a gente tem que propor esse regulamento, que não existe ainda, a gente busca esses três, essas três linhas aqui, que basicamente é a categoria 1, 2, 3 da Anatel. Basicamente aquilo que tem lá. E isso não muda. Por mais que a gente tenha evoluído o sistema, eu acho que, por princípio, isso não vai mudar, e toda vez que a gente olhar em certificação, nós temos que pensar na burocracia do que não está incluído nisso daqui. O que não está incluído nisso, a gente pode pensar em eliminar. O que está incluído aqui, a gente tem que pensar sempre em aprimorar para fazer essa proteção que é necessária. Quais são os aspectos que a gente vê? Ou seja, a gente sempre tem que olhar a segurança do usuário, o safety, sempre tem que olhar a interferência, o que ele está interferindo nos outros produtos, como ele é imune aos outros produtos, como ele é imune às interferências, como ele interopera e a segurança da informação. Eu acho que esses são os aspectos, quando a gente for discutir desenvolvimento de novas tecnologias, e principalmente nós vamos falar de IoT, as outras coisas, nós temos que pensar nesses aspectos. Como que... Eu já passei por isso, ou seja, a gente hoje tem um segmento com alto grau de competição, todos os processos são automatizados, os laboratórios, eu queria chamar a atenção, nós fizemos grandes investimentos em atualização tecnológica, todos os processos são automatizados, e todos os laboratórios são credenciados, fiscalizados, e tem uma grande despesa com calibração. Então, nós trabalhamos com a qualidade disso. E aqui tem uma pequena ideia para vocês da quantidade de laboratórios, desde câmaras anecóicas muito grandes que a gente tem, para testes de interferência, MMC, outras full anecóicas, coisas de baterias, coisas de bateria de celulares, e vocês vão notar que são todos esses testes, são todos automatizados. Tudo que tem em cima são equipamentos que automatizaram esses testes. Quais são os benefícios que a certificação tem trazido para o nosso país? Primeiro, a geração de conhecimento, ou seja, nós temos formados excelentes técnicos com relação a isso, muitas vezes eles vão para a indústria depois de uma formação lá dentro, e criamos uma base tecnológica para a discussão. Muitas vezes, e eu queria falar para vocês uma coisa, as estatísticas que a gente tem, é que pelo menos 20% dos produtos que são testados têm que ser retestados por alguma falha. Ou seja, um quinto dos produtos, eles não passam na primeira. E com isso, muitas vezes, o fabricante volta para ver aquilo que aconteceu e arruma o produto, ou melhora o produto dele, ou evolui o produto dele. Isso tem gerado um conhecimento grande, tem formado recursos humanos altamente capacitados. Nós temos uma infraestrutura de laboratórios para desenvolvimento tecnológico, e hoje nós somos uma referência tecnológica para países vizinhos. Hoje, toda a América do Sul, nós, além de fazermos, prestarmos serviços aqui para agências do Brasil, temos prestado para outras agências de outros países, temos recebido pessoal para ser treinado na certificação, em certificação e ensaios. Eu queria só trazer dois exemplos para vocês, muito tangibilizando, porque a gente está obtendo, quando a gente está fazendo trabalhos em campo, a gente tem visto casos reais de impacto da rede celular de coisas como microfone sem fio. Hoje, quando a gente está fazendo a recepção lá, nós estamos buscando, está serguendo os 700 MHz, o 4G, não tem sido uma nem duas vezes, tem sido muitas vezes os telefones sem fio de longo alcance interferindo na recepção da Airb. a gente tem encontrado transmissores de FM também interferindo dentro da rede, mas o que acontece? Isso pode ser tanto você pensar no emissor como na imunidade, se a gente não tem que pensar na imunidade desses receptores. E vazamentos de sinais de rede de TV a cabo aqui também. Aqui a gente está mostrando de um telefone DECT, que está operando fora da faixa de 1910 a 1920, que começou a interferir na banda de celular também. Então, o que eu estou mostrando aqui é a proteção da própria rede de telecomunicações, ou seja, existe um mau funcionamento da rede porque os produtos ou foram colocados sem certificação ou foram vendidos fora da certificação. Então, isso daqui serve para mostrar que nós não estamos falando balela, porque muitas vezes chegam para a gente e falam assim, mas faz a certificação e nunca ocorre nada. Não é, a gente vai olhar isso daqui. Hoje eu estava falando com um colega aqui, e falam assim, quão é a porcentagem de chamadas que o call center recebe das operadoras porque o defeito é no roteador pirata que ele comprou, que ele comprou de baixo custo que não está funcionando. Se esse roteador tivesse certificado, possivelmente seria uma chamada a menos para a operadora. Então, a certificação e a fiscalização servem muito para isso, para a gente conseguir não só daquele produto como do sistema como um todo. E isso vai ficar mais crítico quando a gente pensa nos novos desafios. Nós estamos falando de conectores, sensores, estamos falando de IoT, estamos vendo LTS 700 MHz, 5G, começamos a trabalhar com equipamentos e sistemas definidos por software, que tem mudança de comportamento funcional, configuração e performance por software, e em muitos casos pela interface aérea, o caso do OTA, muito protocolo de comunicação. Ou seja, como é que nós vamos começar a pensar nesse ambiente que está colocando aqui, onde, além das telecomunicações, a gente começa a ter os automóveis tendo toda uma carga de conectividade, e eu falo para vocês, eu tenho à noite, aquele laboratório de MC, ele fica testando bomba de gasolina. Por quê? Porque importavam bomba de gasolina da China e os carros paravam de funcionar, porque ou ele parava de interferir na rede do Wi-Fi ou o carro parava de funcionar. Então, nós vamos começar em frente, eu usei um exemplo para vocês, mas vai a esteira para a gente testar, de vez em quando aparecem os equipamentos lá que usam Wi-Fi e usam Bluetooth, que dá até medo. Só falta mais um slidezinho. Então, o que eu queria colocar para vocês é, nós temos um ambiente bastante complexo aqui, é um desafio muito grande e temos que pensar nesses outros sistemas como que eles vão se comportar, porque eles são verdadeiras redes de telecomunicações. E nós temos que começar a pensar como que isso vai interferir naquilo que nós estamos falando, proteção do consumidor, proteção do espectro e a proteção do próprio negócio das empresas de telecomunicações. E, como que está evoluindo, eu coloquei aqui a figura até ter um pequeno erro, a gente está tendo uma convergência do mundo digital e o mundo físico. Nessa convergência, primeiro, a gente testava equipamentos e a interoperabilidade era bem pequenininha. Conforme a gente vai passando e o tempo vai mudando, nós estamos deixando de fazer só a certificação do device e do equipamento, começamos a fazer equipamentos e sistemas, e o futuro é só fazer sistemas e protocolos de interoperabilidade. Ou seja, nós estamos avançando a complexidade do teste que vai ser feito. A gente teve alguns casos no último ano, teste de qualidade de sistemas e precisamos começar a pensar como que fica o teste do produto dentro de um contexto maior de sistemas. Por último, eu queria deixar uma contribuição. A gente tem uma área de segurança de informação. Eu tenho um depoimento, o setor de telecomunicações na área de homologação e certificação é muito bem organizado perto dos outros mercados que a gente trabalha. E a gente vê que a parte de segurança de informação, nós fazemos isso para banco hoje. Os bancos, eles têm as redes de telecomunicações deles e nós começamos a fazer. E nós temos um grande trabalho. O que a gente tem visto? O que a gente tem visto? A gente tem visto o ataque cada vez mais complexo e estruturado, os ataques estão indo além do ambiente de TI e telecom tradicionais e a gente começou a coletar dados de prejuízo de 22 milhões de dólares em 2017 por causa de cyberataques. Os ataques dirigidos à empresa quase duplicaram nesse último ano e no crime cibernético gerou um prejuízo de quase 600 bilhões no mundo pelas empresas. Ou seja, nós estamos começando a trabalhar aqui e temos que considerar nesses novos sistemas várias ações para mitigações e várias entidades estão trabalhando nisso e podem ajudar. Eu acho que a gente tem que participar desses grupos e temos participado desses grupos e eu acho que a Anatel tem feito um bom trabalho em cima disso. Mas, assim, a gente tem visto o ISO, tem visto o NIST e tem visto outras entidades focadas tanto em IoT e aqui a gente pegou um pouquinho do setor elétrico. Eu queria deixar algumas sugestões. Pelo menos eu falo isso com a minha equipe lá há muitos anos. Eu digo assim, o que a certificação não deve fazer? Ela não deve impedir os negócios. Ou seja, a gente tem que ter agilidade suficiente para que os negócios sejam feitos. Nós não podemos impedir o desenvolvimento tecnológico e não atingir aqueles objetivos de proteção do consumidor, do espectro e das redes. Ou seja, a gente tem que contribuir com a sociedade sem, de alguma forma, influir nos negócios que as empresas estão colocando. É uma tarefa complicada porque tudo aquilo que é compulsório, ele é caro, ele demora e ele não contribui. Porque as pessoas, muitas vezes, na certificação, e na homologação, elas vêm no curto prazo e não vê o contexto geral da sociedade, que é isso que a gente tem que pensar, sempre no contexto da sociedade. Muito obrigado e desculpe ter ultrapassado o tempo. Obrigado, Paulo. A gente já teve a visão aqui do regulador, visão do certificador, agora vamos ver a visão do fabricante, a primeira visão do fabricante. Caminhando aí para o final das apresentações. Boa tarde a todos. Estou aqui representando... Deixa eu sair daqui da frente. Nunca eu fico para não ficar no caminho. Estou representando aqui a Bini, não estou falando em nome da Motorola Mobility, mas em nome da Bini, sobre a nossa visão desse trabalho de certificação. Hoje, a gente tem mais de 500 empresas associadas na Bini distribuídas entre o que a gente classificaria como indústria e integrador de sistemas. São 11 áreas setoriais que a gente tenta dividir essa quantidade de fabricantes. E a missão da Bini é essa que está aí. A gente tenta assegurar o desenvolvimento competitivo do nosso setor e manter os interesses legítimos das nossas empresas que são regularmente estabelecidas e comprometidas aqui o desenvolvimento de tecnologia no Brasil. Eu só listei aqui os 11 setores que a gente tem hoje na Bini, desde automação industrial, componentes, dispositivos de comunicações móveis, informática, material, instalação, cabos, tomadas, plugues. E aqui eu estou falando também de telecomunicações que é o setor que a gente está ligado, mas basicamente com a comissão de certificação. Hoje, nós temos mais de 250 empresas de telecomunicações e 64 se fazem representar na comissão na qual eu sou coordenador na Bini. São empresas que vão desde multinacionais a fabricantes locais. Então, é uma diversidade bem grande. E eu deixei em vermelho também outras comissões que a gente considera bem importantes na nossa associação, que eu acho que estavam até participando em outros setoriais aqui dentro, que é a comissão de IoT, que tem como coordenador o Francisco da qual. E também temos uma outra comissão, um grupo de trabalho de proteção de dados, também muito importante para a gente. Na nossa comissão, a gente tem o seguinte pensamento. A gente, a Bini, ela sempre apoiou e vai apoiar a certificação de produtos desde o começo da discussão lá em 98, 99, porque a gente entende que é uma ferramenta muito importante para evitar a competição de produtos ilegais, a competição desleão, com os fabricantes que estão ilegalmente estabelecidos no Brasil. Então, a gente acha que a certificação é uma ferramenta que a gente não pode abrir mão. Então, esse é o primeiro ponto. E a nossa comissão, a gente tem esse foco de estudar, discutir, analisar as propostas de certificação, de evolução da certificação dentro das normas e resoluções emitidas pela Anatel. Então, a gente tem discutido isso basicamente diuturnamente com o grupo da gerência de numeração e certificação, a gente tem que trabalhar direto com eles, e a gente analisa a evolução tecnológica, como está vindo aí o 5G e o IoT, a necessidade de modificações das certificações, o impacto que isso vai ter no ecossistema, já que você ter uma certificação nova, implica em ter laboratório, em ter processo, em ter custo, como a gente analisa esse impacto todo, e também nessa comissão a gente discute as dificuldades que são comuns a todos, não é uma dificuldade de um fabricante, é uma dificuldade que afeta vários fabricantes, que pode acontecer sazonalmente, com uma entrada em uma tecnologia nova, e sobre a disponibilidade de laboratórios, os custos, os testes, e qualquer programa que a gente tem com sistemas, os OCDs, a gente discute isso e leva isso a Anatel para a gente tentar melhorar qualquer problema que a gente tenha. Bom, a gente pode citar aqui como um exemplo disso, foi a instituição do teste de IPv6, quando a gente fez a discussão toda, dada a necessidade de verificação se os produtos tinham a capacidade de trafegar em IPv6, a gente trabalhou com o time, acho que foi um ano e meio, algumas adiamentos, trabalhamos com os institutos de pesquisa, de outornamento, para a gente chegar num setup de teste que eu acho que é único hoje no planeta, basicamente a gente só testa para certificação de produto aqui no Brasil, isso, nem em outro lugar, como órgão regulamentador, então foi um trabalho bastante grande que foi desenvolvido dentro do ambiente dessa comissão. Aqui eu só listei, pedi para a nossa assessora listar algumas das consultas públicas que a gente participou, a gente cortou metade do outro slide, porque ia ficar muita coisa, das consultas públicas que a gente analisou nessa comissão, até fazendo reuniões com outros grupos setoriais da BIN, com o pessoal de acumuladores, que é um pessoal bem ativo, vocês devem conhecer bastante o pessoal de acumuladores lá na Anatel, que tem uma briga grande, então a gente trabalhou direto nessas consultas públicas, e em especial a gente trabalhou muito na CP33, que é a nossa, é a revisão da 242, que não sei se todo mundo conhece, é a norma pilar da certificação para telecomunicações no Brasil, a gente discutiu isso na BIN em 98, 99, foi publicada em 2000, fizemos várias reuniões com o Marcos lá na BIN, com o pessoal do Inmetro, para sair essa resolução, é uma resolução longínua, faz tempo que ela está no mercado, então foi muito bem discutido, não teve que fazer muitas atualizações, mas chegou a época de atualizar, já que a gente está trazendo um arcabouço novo de produtos, e derivado disso, os problemas de certificação que vão ter que ser enfrentados, e como as empresas também estão se estruturando para entrar nesses novos mercados. Então, a gente aplaudia a introdução de requisitos e procedimentos operacionais, via atos substituindo as resoluções, que era um pedido antigo nosso, para a indústria também, para ter essa agilidade, não dependendo de uma nova resolução que poderia tomar um ano ou dois para ser modificada, eu lembro até hoje uma necessidade que houve para mudar uma resolução de radiação restrita, a gente levou três anos, acho que, não na sua época, bem antes, mas levamos três anos para mudar uma banda para permitir um produto, porque o requisito era baseado em um produto das imens, e aí qualquer outro fabricante estava excluído, basicamente, então a gente trabalhou acho que uns três anos para mudar essa resolução, porque é por causa de todo o processo que tem que ser levado em conta, e realmente a entrada de requisitos e atos ajudou muito nisso. outras coisas que a gente está brigando ou pedindo bastante é novas formas de identificação da homologação para adotar outras práticas que a gente tem visto em outros mercados como o label eletrônico, para você não ter que ter aquela montanha de labels aplicado a um produto, tem isso no software do produto, e também sempre a gente está de acordo com a Anatel, a gente acha importante os acordos de reconhecimento mútuo, que o mundo é globalizado, as ameaças são globalizadas, e a gente não pode ser uma ilha, então a gente ter essa possibilidade na nova resolução de manter a busca por reconhecimento de acordo de reconhecimento mútuo e também de convergência regulatória, vai ser muito importante, ainda mais no 5G e no IoT. Fizemos algumas manifestações, que eu não vou citar todas aqui, mas a gente trabalhou bastante nessa consulta pública, para ter um esquema de certificação mais simplificado, mais voltado ao mercado, criação até de novas categorias, se fosse o caso, para atender os produtos de IoT, e também a gente fez algumas outras manifestações sobre alguns pedidos de esclarecimentos, levantamos de novo a questão desse giro de informações, que é uma coisa muito importante para a indústria, principalmente quando a gente tem o Brasil na frente de lançamentos, produtos são lançados aqui globalmente, então a proteção dessa informação comercial é vital para a gente, e aí também a gente está fazendo algumas propostas e algumas consultas sobre o que vem na consulta pública 33 sobre a forma de coleta de amostras, que a gente é diferente um pouquinho do pessoal do Inmetro, a gente não fabrica chupeta nem setor de incêndio, a gente tem problemas de segurança, mas a gente tem uma cadeia produtiva, uma logística um pouco diferente, às vezes você tem pedaços do produto sendo montados em fábricas diferentes e não é o mesmo jeito de você chegar lá na linha de produção e pegar um isqueiro, alguma coisa do tipo, então tem que ter uma integração de engenharia antes de chegar no laboratório de certificação. Achamos importantíssima a anuência, a questão que a Anatel está levantando de trabalhar como anuente dos processos de certificação, só que a gente está pedindo também para levar em conta nesse processo novo, que alguns módulos são integrados aqui no Brasil, então você não tem a certificação final ainda feita, ele é um pedaço de um rosto que ainda vai ser certificado, a questão também de amostras de desenvolvimento, que a gente tem centros de desenvolvimento que trabalham em consonância com o desenvolvimento global, então você está trazendo amostra de produto que não foi ainda certificado em nenhum lugar do planeta, então a gente tem que o fiscal da receita não barrar isso porque ele não achou no sair da Anatel, então temos que levar isso em conta, e também a preocupação que aí eu acho que vocês estão trabalhando nisso é como vocês vão fazer os recursos para fazer essa análise da anuência porque hoje eu sei que a Anvisa tem dois mil recursos que qualquer um deles pode fazer essa doença no processo e ainda mesmo assim toma algum tempo, então a gente está com essa preocupação de não ter impacto na nossa cadeia produtiva de desenvolvimento e uma sugestão que foi dada seria uma seletividade por tipo de NCM quais são os mais que mais você encontraria com o mercado ilegal na LX ou o que seja alguma coisa assim categoria 1 celular, não sei e aí a gente tentar começar por alguns NCMs esse tipo de prática e outra coisa que a gente também mandou para a Anatel nessa consulta pública foi a questão da responsabilidade dos custos da atividade de supervisão do mercado aquela questão que você levantou de fazer o cara pagar de novo uma homologação mas aí como a gente faria essa divisão do custo da vigilância no mercado tá bom? Bom, pulando agora para o outro tema que o nosso Mauro pediu para a gente tocar sobre a questão das novas tecnologias das novas redes que estão chegando por aí a indústria a gente manifestou isso em relação a ação a ação número 58 da agenda regulatória a gente apoia realmente o desenvolvimento de princípios e boas práticas porque a gente sabe que a segurança é importante as ameaças são globais estão varrendo o planeta então a gente tem que se precaver disso e a gente acha que o melhor caminho é realmente a adoção de práticas e princípios isso envolvendo a segurança da informação que quer dizer basicamente o que para a gente nossa visão confidencialidade a integridade da informação a informação não ser entrupada e a disponibilidade você não ter a rede fora do ar então esses são os itens que a gente gostaria de ver aplicados em princípios basicamente o que está na ISO 27000 na CC da ISO também e sempre pensando em um approach de risco você analisar o risco de cada componente da rede no risco de cada hierarquia da rede do tipo de dado que está concorrendo porque a gente entende que você vai ter que fazer proteções diferentes dependendo do que você está tratando porque nem todo produto tem capacidade memória bateria para tratar isso do mesmo que um produto mais complexo e a gente entende também que a necessidade que possa haver por alguma falha de mercado market fail alguma regulamentação compulsória a gente vai ter que balancear o custo e impacto em relação aos objetivos que a gente está tentando atingir que é o que o Paulo também comentou aqui você não pode ter uma regulamentação que simplesmente bloqueie a inovação a entrada de produtos de quem não tem capacidade de pagar uma fortuna uma certificação de software então tem que tomar esse cuidado então a gente está pensando na análise de risco olhar sempre a segmentação mas ela é um tipo de rede de componente de rede da criticidade dos dados transmitidos e lembrar sempre no final do dia que nem todo dispositivo vai ter a mesma capacidade o mesmo hardware só disponível para atender isso isso aqui foi um comercial patrocinado pela Bini contra produtos piratas então não sei se alguém teve oportunidade de ver se não quiser conseguir ver ter na internet e no YouTube eu acho que não vai conseguir tocar bom é só isso que eu tinha que falar aqui por enquanto obrigado obrigado a Dilson sei que tem gente na plateia que vai ficar triste que não passou abacaxi fone aqui mas procurem na internet YouTube deve ter ganhou prêmios inclusive exato bem por último queria que o Lauria dessa palavra a última palavra aqui da indústria para a gente passar para os debates por favor ok obrigado queria agradecer a Tele Brasil pela oportunidade de participação nesse painel esse esse trabalho do grupo de certificação da Bini me é muito caro porque caro no sentido de dinheiro também mas eu tenho muita simpatia porque esse grupo de certificação estava um pouco parado lá na Bini e por volta de 2010 se eu não me engano nós já ativamos o grupo e eu estava coordenando esse grupo antes do Adilson durante esse período a gente teve uma evolução muito grande a Anatel sempre foi muito receptiva a gente sempre teve as portas abertas lá para discutir com a Anatel apresentar nossos pontos nossas sugestões e elas sempre na medida do possível foram bem acatadas desde a época que ainda estava o Max lá e depois com o Vitor e tudo mas enfim é um grupo que tem um trabalho muito importante mostra como a interação entre a indústria e o regulador pode gerar benefícios para todos como o Adilson falou em nome da indústria eu vou colocar destacar só alguns pontos específicos aqui eu queria dar um enfoque aqui da certificação em termos de time to market hoje os produtos de TICS eu não vou nem falar mais de telecomunicações porque a Anatel ela certifica produtos que não são aqueles produtos tradicionais de telecomunicações que a gente conhecia como aparelho telefônico próprio celular hoje em dia tem módulos em computadores tablets tudo até brinquedos muitas vezes mas os produtos de TICS eles tem características também diferentes dos produtos de Conta 242 foi publicada lá no ano 2000 os produtos tem uma vida de mercado muito curta são muitos dos produtos alguns não tanto mas mesmo os produtos que antigamente uma central telefônica antigamente ficava 20 30 centrais telefones de 40 50 anos funcionando hoje em dia até os equipamentos de rede mesmo eles são trocados com uma frequência um pouco maior e tem uma complexidade maior e muitos deles tem modelos muito parecidos com pequenas modificações dependendo da necessidade do cliente naquele momento e o time to marketing é uma coisa super importante hoje em dia na indústria os seus diferenciais que as empresas tem os fabricantes não é só questão de qualidade funcionalidade preço você conseguir botar um produto no mercado mais rápido do que o concorrente é fundamental e isso não só questão de concorrência mas também para atender o cliente quando uma operadora compra um produto nosso só ela quer receber esse produto logo porque ela quer instalar e começar a faturar em cima desse produto os nossos clientes empresariais a Huawei tem três grandes grupos globais um grupo de carrer de operadores um grupo enterprise e um grupo de consumer e os nossos clientes eles querem ter o produto rapidamente para começar a usufruir daquilo se for um consumidor para usar o produto se for um operador ou uma empresa para começar a faturar em cima daquilo e a gente sempre buscou que a certificação não fosse um entrave nisso e a gente trabalhou bastante junto uma parceria fantástica com a Anatel e conseguimos fazer vários aprimoramentos nos procedimentos e em alguns regulamentos e agora a 242 vai sendo modernizada também certamente vai facilitar bastante um ponto que eu gostaria de destacar com relação a segurança como a Adilson falou a segurança de equipamentos é uma busca a Huawei tem uma busca constante nesse nível como todos sabem as empresas chinesas tem uma certa suspeita em cima estou sendo bem claro que o meu pessoal de compliance vai me matar mas enfim durante muitos anos os chineses eram suspeitos de qualquer coisa o Snowden até fez um trabalho nesse sentido até foi bom agora todo mundo é suspeito mas a gente entende que segurança ela é fundamental algumas a gente tem algumas preocupações como por exemplo a certificação de software é uma coisa que pode ser complicada pode demorar e aí voltando ao ponto de novo vou voltar várias vezes nesse time to marketing a gente precisa que tudo isso seja feito de uma forma muito rápida transparente para que a gente possa fazer esse atendimento nós temos questões por exemplo de licitações onde você entra na licitação numa determinada configuração de um roteador um servidor um storage alguma coisa e depois que você ganha a licitação é que você vai poder certificar porque você não sabe qual vai ser a configuração final e isso precisa ser uma coisa rápida e apesar dos problemas que a Anatel teve nessa migração para o Mosaico também deram atendimento muito importante para a indústria e hoje a coisa já está bem mais sedimentada mas assim a gente precisa que vamos procurar melhorar sempre tentar diminuir cada vez mais mantendo a qualidade do serviço dos ACDs dos laboratórios da própria Anatel mas buscando também uma celeridade para que a gente possa cumprir os prazos no caso de uma licitação por exemplo tem a questão da anuência prévia de importação é uma ferramenta muito interessante mas pode ser uma faca de dois gumes a gente tem que tomar cuidado para que isso não crie um backlog imenso em cima da Anatel de forma que isso atrase também a liberação do que também é legal a gente está buscando a gente tem sempre que buscar dificultar para o ilegal e às vezes não só por regulamentação da Anatel muitas vezes a regulamentação e legislação em geral muitas vezes atrapalha mais quem é legal porque quem é legal tem que cumprir o ilegal ele não vai cumprir então tem sempre que ser feito um balanceamento para evitar que você acabe prejudicando quem é o certo porque isso implica o que em custos adicionais para quem está legal implica em prazos implica em investimentos que o outro não faz então quando você dificulta para o legal você facilita a vida do ilegal mais dois pontos só com relação a IoT que são dispositivos muito variados e muito e num volume muito grande uma variedade muito grande de tipos de produtos isso aí pode vir a de certa forma inundar Anatel com pedidos de homologação de certificação e com isso pode acabar tendo impacto também nos outros produtos então é uma coisa que eu tenho certeza que a Anatel está trabalhando o planejamento regulatório da Anatel prevê isso mas assim queria só deixar registrado para sempre procurar que esse tipo de produto que tem um volume muito grande não acabe atrapalhando os outros produtos também ele próprio e também os outros o último ponto que eu queria tocar é com relação aos acordos de reconhecimento muito mútuo os ARMS ou MRAs onde a homologação de outros países seria aceita pela Anatel a homologação da Anatel seria aceita para outros países eu sempre fui muito a favor dos MRAs e eu digo isso porque conhecendo o parque que o Brasil tem de laboratórios os OCDs eu tenho certeza que eles são competitivos o medo que algumas pessoas tem de que agora ninguém vai mais homologar no Brasil vai homologar lá fora e trazer a certificação eu tenho certeza que em muitos produtos isso vai funcionar ao contrário não vou dizer todos porque sempre tem uma questão de expertise de alguns lugares mas eu tenho certeza que hoje da mesma forma que a indústria de informática do Brasil teve uma reserva de mercado que até de certa forma questionar mas houve uma reserva de mercado não estou querendo dizer que isso é uma reserva de mercado estou dando só um exemplo bem radical eu como bom engenheiro eu gosto de derivar e chegar nos extremos então da mesma forma eu tenho certeza que o parque de certificação do Brasil hoje em dia ele é competitivo ele é capaz de atrair para o Brasil a certificação de outros produtos então e você tendo a opção já pode resolver alguns problemas que você tenha de querer trazer rapidamente um produto para o Brasil e você não precisar aguardar todo o processo que por mais rápido que seja ele existe e lembrando aqui quando a gente fala da homologação levar 15 dias ou 13 dias ou 2 dias a gente tem que lembrar que antes de sair o processo da Anatel tem um processo grande ainda que são os testes e tem uma coisa que muita gente esquece você tem que importar amostras muitas vezes você tem que importar amostras processo de importação de transporte é muito complicado a logística é complicada quando você tem produtos que envolvam baterias por exemplo você tem que trazer de navio porque um volume de baterias necessário para fazer teste de baterias para celular por exemplo ele não pode ser transportado para o avião então você tem toda uma logística pré a homologação da Anatel então quanto mais você possa falar que o tempo de homologação é curto mas a gente tem que levar em conta o nosso lado aqui antes da homologação então é ótimo quando a Anatel diminui seus tempos todo mundo torce para isso a gente procura colaborar no máximo possível para isso mas levando em conta que se determinados requisitos são exigidos você precisa de um tempo maior para trás antes de fazer então se você pode por exemplo contar com um MRA para que você possa começar a trazer já os produtos depois você vai fazer também a homologação aqui quando for necessário alguma coisa específica é bom você ter essa flexibilidade ou às vezes um produto que você só vai trazer um em TI é muito comum um produto de TI é muito comum você vai trazer um modelo daquele produto e você tem que homologar e você leva aquele tempo você vai ter que mandar produto para homologar para depois trazer o produto que vai ser vendido então um MRA resolveria isso e não seria nenhum impacto no parque de certificação e homologação no Brasil então eu queria só finalizar congratulando a Anatel pelo esforço que ela faz a gente que está lá dentro frequentemente eu participei muito disso nos últimos anos quase no dia a dia de todos esses projetos que o Vitor mostrou eu só nunca fui em fiscalização mas outros colegas meus foram os outros todos eu participei celular legal todos e a Anatel sempre esteve de portas abertas isso é uma coisa que a gente tem que deixar registrado publicamente aqui é uma agência aberta não é caixa preta ouve as nossas sugestões e implementa porque só ouvir também não resolve tem gente que vai lá eu escutei o que ele falou mas não faz lá não tudo que era possível tudo que não dependia de mudanças regulatórias ou alguma coisa sempre fomos muito bem atendidos é um ponto muito forte dentro da agência que eu gostaria que continuasse quando sai a nova 242 que daqui a 20 anos se a gente estiver aqui ainda provavelmente o painel do Brasil vai ser virtual a gente não vai precisar sair de casa mas a gente vai estar de novo agradecendo a Anatel pelo esforço que é feito e por outro lado também não posso deixar de agradecer aos clientes tem que puxar saco a gente vende para eles que as operadoras também em vários momentos nessa caminhada onde a gente teve questões regulatórias para resolver como a entrada dos selos bateria e carregador que a casa da moeda não entregava as operadoras também sempre tiveram um papel muito importante nem que fosse só dando sua força acompanhando porque elas também precisavam dos equipamentos e também sempre foi uma sempre foram aliados muito fortes e ajudaram a indústria a evoluir e chegar nesse ponto que a gente tem hoje aqui no Brasil então agradeço mais uma vez era o que eu tinha aproveitando que você falou das prestadoras as prestadoras nesse mundo aqui são as que mais são certificadas só compram produtos certificados só vendem produtos certificados então eu queria ouvir agora antes de passar a palavra para a plateia queria ouvir um pouco das prestadoras diante de tudo que foi falado aqui desde o certificador regulador certificador fabricante como é que vocês estão vendo esse mundo desafios a entrada de novas tecnologias o volume a princípio o volume de devices a serem certificados tendendo a aumentar essa questão de segurança enfim então Márcio por favor queria que você desse tua visão se tivesse alguma pergunta para alguém da mesa também sinta-se à vontade e depois o Alberto a gente como prestador de serviço está na ponta e está mais próximo do cliente final que é o que utiliza o serviço de telecomunicações aqui no Brasil eu acho que foi bem legal a explanação do Vitor sobre a evolução da regulamentação acho que isso foi um ponto crucial que a gente acompanhou ao longo dos anos e queria começar uma explanação sobre esse ponto nós temos um momento hoje então começar a explanação sobre esse ponto a gente vive hoje um momento de disruptura tecnológica de disruptura de consumos é um momento de convergência que acontece hoje a gente ainda trabalha no setor com processos principalmente associados a certificação homologação de equipamentos em toda a cadeia nós ainda olhamos muito uma questão vertical nós olhamos somos todos aqui do setor de telecomunicações olhamos a nossa vertical de telecomunicações e o mundo está caminhando para cada vez mais para um mundo convergente a gente está falando hoje em virtualizações redes virtuais é um mundo um pouco diferente que o Paulo bem comentou é um sistema novo que está chegando por aí e a gente consegue ver também quando a gente faz esse negócio com nossos clientes principalmente até ver esses clientes corporativos você vê outras soluções hoje a gente tem por exemplo gestões como telemedicina que usam serviços de comunicação de telecomunicações como insumo e que podem ser soluções assim para o norte do Brasil para você conseguir fazer diagnóstico remoto conseguir poder fazer operações assistidas de um ponto geral e que também tem uma outra vertical que seria uma vertical por exemplo da Anvisa só que é intensivo em tecnologia cada vez mais a tecnologia está presente não só no nosso mundo mas no mundo de várias outras aplicações uma questão que eu queria colocar como é que a gente nosso setor se prepara para isso nós estamos hoje ainda trabalhando em verticais a gente está com uma evolução regulatória muito boa mas precisamos começar a ver que o mundo ele cada vez mais ele é transversal ele não é mais um mundo vertical então a gente vai ter equipamento chegando no Brasil talvez para uma vertente que não seja a nossa vertente aqui a nossa vertical mas para aplicações como essa de telemedicina e que a gente talvez não seja envolvido eu queria ver como as agências estão se falando efetivamente como os organismos certificadores estão começando a ver esses pontos isso eu achei muito legal como exemplo dos bancos os bancos serem clientes do CPQD a gente já começa a ver que isso está acontecendo na prática mas é um mundo novo é um mundo novo e eu acho que o momento é esse de nós começarmos a pensar nesse caminho de evolução seguindo nessa linha a gente não pode deixar de pensar também na internet das coisas apesar de nós termos trilhões ou bilhões de equipamentos que vão estar operando aqui que são todas as previsões que nós temos de colocação e que não sejam exatamente equipamentos diferentes mas há uma preocupação por parte nossa das prestadoras realmente de qual é a nossa escalabilidade para poder estar recebendo esses equipamentos certificando e homologando a gente não sabe o que vem por aí ou seja sabemos que vai ter uma grande demanda por conectividade de vários devices essa conectividade ela vai acontecer em carros vai acontecer no agronegócio ela pode acontecer em outras aplicações que a gente nem imagina que possam estar sendo desenvolvidas lá fora e apesar de termos uma velocidade maior no processo de certificação de homologação a gente pode efetivamente ter uma enxurrada de equipamentos de fabricantes diferentes muitas coisas chegando no Brasil e ver como nós vamos lidar com isso aqui no futuro próximo por último não podia deixar de comentar também a gente tem questões que são muito importantes que foram resolvidas através de todo o trabalho que já foi feito no passado foi citado aqui o exemplo do DECT DECT foi algo que causou uma interferência prejudicial na TIM histórica principalmente lá em São Paulo e aí mostra a importância que nós temos efetivamente desse painel do que nós estamos discutindo aqui era algo que vinha pelos canais regulares ou irregulares os canais que a gente o Vitor colocou como combate da pirataria mas efetivamente nós vemos problemas de bobares eletrônicas que eram compradas em Miami chegavam aqui no Brasil e elas operavam na nossa frequência de 3G em São Paulo é impossível você prestar um serviço de qualidade você não conseguia não conseguia ter voz conseguindo operar naquele sentido em si então isso leva a pensar em coordenação internacional como que o Brasil também está se coordenando coordenando não só na questão dos acusos de reconhecimento internacionais mas na questão também de rádio frequência para que a gente não tenha situações como essa no futuro a gente consiga antever essas situações e consiga ter um melhor serviço prestado de qualidade para o nosso consumidor Ok, boa tarde a todos obrigado pela oportunidade na realidade a questão da certificação ela ela se articula com a questão da qualidade dos serviços prestados ou seja na realidade a gente tem um desafio muito grande de cada vez mais a gente está prestando o melhor serviço para os clientes ou seja o que se vende de fato é o nível de serviço prestado e obviamente como na verdade eu presto esse serviço com um custo mais otimizado quando na realidade a gente fala de uma indústria onde tem uma complexidade muito grande nas suas implementações a questão da certificação obviamente ela nos traz essa garantia ela nos traz esse nível ou seja de que o investimento está sendo realizado é um investimento apropriado e infelizmente no caso até mesmo por causa da própria complexidade não se limita só no caso da nossa operação em particular ela não se limita só pura e simplesmente as certificações da Anatel a gente se protege de diversos mecanismos com certificações internacionais posso citar por exemplo o Global Certification Forum no caso para os terminais então todos os terminais que são contratados pela empresa eles de certa forma eles têm que ter esse selo internacional existem outros laboratórios de certificação como é a ANTC para alguns equipamentos onde também são exigidos os nossos processos de licitação e isso tudo juntamente obviamente com toda a questão da segurança que é dado para a certificação vinculada aos processos da Anatel isso nos traz esse nível de garantia porque como foi mencionado aqui anteriormente a gente tem uma questão muito séria que é eventualmente a gente faz um aporte muito grande de recursos de recursos financeiros na compra de espectro como aconteceu com a banda F em São Paulo no caso da Chin no caso da Oi não é diferente no Rio de Janeiro com a banda F também onde ela foi interferida com sistemas DEX existe um problema que está sendo discutido agora recentemente com a questão da faixa de 3,5 onde existem 20 milhões de receptores de TV TVRO onde de certa forma por ausência talvez de fiscalização esses receptores eles chegaram chegaram no consumidor final foram implementados e obviamente o problema foi criado e possivelmente numa situação talvez de liberação da faixa a gente tem que estar fazendo uma indenização parcial da adequação desses receptores então existe um custo um custo associado talvez uma política não uma ausência mas acho que talvez uma política de fiscalização que precisaria ser mais intensiva e por último na verdade tem toda a questão da internet das coisas a gente está falando de bilhões de dispositivos muitos falam que os dispositivos vão estar mais ou menos em torno de 5 dólares o dispositivo onde a conta fecha 5 dólares o dispositivo obviamente a gente não tem a segurança devida da utilização ou seja de como ele foi implementado em função disso a Oi ela criou em 2015 em parceria com a Nokia um laboratório para certificação de IoT e esse laboratório ele não tem só na realidade a missão da certificação mas ele também tem a questão toda de provas de conceito e para desenvolvimento também das startups no modelo de crowdsourcing ou no modelo de design thinking mas ele também tem esse objetivo princípio de você estar dando essa garantia de que aquele equipamento ele funciona de maneira adequada não só na questão da questão da conectividade não sei se vocês lembram do SINRAV SINRAV na verdade foi aquele projeto do Denatran do Contran onde ele tinha alguns problemas na sua implementação da captura dos recursos do canal de controle imagina os senhores por exemplo a seguinte situação eu tenho na realidade um equipamento de internet das coisas que tem uma conectividade que segue todos os procedimentos da Anatela resolução 303 e outros aspectos relativos aí a questão enfim do seu funcionamento sob o aspecto de radiação agora quando você está trabalhando com uma rede onde essa rede ela tem recursos que são compartilhados onde ela ela tem que coexistir com outros tipos de serviço imagina esse por exemplo uma implementação dessa que consome os recursos eu tenho na verdade outros aplicativos ou seja outros elementos de internet das coisas vinculados à saúde e esses elementos eles capturam esses recursos e obviamente aqueles que estão utilizando esses dispositivos de IoT vinculados à saúde que são de missão crítica eles não venham ter acesso às telecomunicações e obviamente o prejuízo pode ser muito grande inclusive até com a fatalidade de quem está utilizando esses recursos então essa questão dessa garantia de se estar se fazendo testes se estar se fazendo provas principalmente onde a gente está falando de um ambiente extremamente complexo onde você tem múltiplos protocolos múltiplas implementações diferentes implementações e às vezes o cuidado não necessário isso é importante no caso para as operadoras não obstante obviamente a gente conforme foi colocado aqui anteriormente ele também não pode ser um entrave aí a questão das introduções das novas tecnologias então a gente tem que estar fazendo sempre esse tempero essa administração esse balanceamento não é isso aí o Telsat lançou um satélite em 2016 e para uma das obrigações é ter um centro de controle no Brasil é uma estação de controle para fazer isso a gente teve que certificar homologar a estação e os seus equipamentos é uma estação que funciona em vários países é o mesmo padrão em todos os países e quando a gente foi ao laboratório com o OCD ao laboratório nenhum laboratório no Brasil conseguia fazer apesar de todos os investimentos que foram feitos aí pelos laboratórios fazer a certificação localmente a gente tem que pagar o OCD para viajar a França acompanhar os testes no laboratório para fazer o relatório e fazer isso qual é o ponto principal isso levou em torno de seis meses o satélite estava para ser lançado a homologação saiu algumas semanas antes do lançamento do satélite então para uma estação a gente tem um equipamento desse no país então acho que esse é um exemplo que ilustra bem o benefício que a gente teria para esse tipo de aplicação a gente está falando de milhares ou milhões como é o caso de celulares e outros aplicativos de consumo mas é para equipamentos específicos então seria muito importante ter o reconhecimento mútuo a questão do acordo de reconhecimento mútuo gente só para colocar aqui um pouco da posição da Anatel nós não somos contrários à realização desse acordo mas a gente tem que levar em consideração que alguém colocou aqui a apresentação sobre esse acordo de reconhecimento mútuo e convergência regulatória a gente só pode ter acordo de reconhecimento mútuo de uma maneira geral quando a regulação é convergente e vocês os senhores todos aqui sabem nós somos diferentes dos Estados Unidos em quase tudo e boa parte dos fabricantes vem de lá então assim quando a gente pensa em homologar um produto americano aqui no Brasil a gente tem diferença de energia por exemplo a corrente elétrica no Brasil é uma das mais instáveis do mundo então quando a gente homologa um carregador qualquer equipamento que vai na tomada ele tem um requisito totalmente diferente do que um americano por exemplo um europeu onde você tem uma rede um pouco mais estável a gente tem problemas de diferenças climáticas no Brasil a gente tem por exemplo cabos fluviais as correntes fluviais brasileiras são sui generis então a gente tem uma série de diferenças que fazem com que um acordo de reconhecimento mútuo de maneira geral eu sei que não foi isso a proposta de ninguém aqui mas isso é difícil para a gente primeiro por conta vamos dizer assim do nosso tropicalismo a gente tem uma série de questões climáticas regionais geográficas que nos exigem uma postura um pouco diferente questão elétrica a gente tem também a questão dos nossos arranjos de frequência e é muito importante que a Anatel vamos dizer assim e eu digo isso como brasileiro a gente tenha uma certa liberdade para poder escolher entre um ou outro arranjo sem se preocupar com equipamento que vem de lá para cá porque vamos vamos supor que eu tenho lá eu só recebo determinado equipamento que é homologado numa faixa X eu não adoto essa faixa no Brasil como é que vai ser? a gente vai ficar sem um produto? ou daqui a pouco a gente vai começar a receber uma pressão muito grande para adotar um arranjo que a gente não quer adotar então assim a gente não estou dizendo que eu não sou contra mas tudo isso a gente tem que levar em consideração quando a gente fala de acordo de reconhecimento mútuo acho que é uma ideia legal acho que o mundo tem que convergir para isso mas eu ainda vejo alguma dificuldade pelo menos no momento para você fazer um negócio muito mais genérico principalmente com países que tem arranjos de frequência diferentes do nosso eu dou um exemplo por exemplo do uso da própria TV digital a gente assiste televisão como nenhum outro país do mundo o pessoal de satélite sabe disso nenhum outro país tem a produção noveleira como a gente tem nenhum outro país tem o costume que a gente tem de ver televisão da forma como a gente vê mas quando você pega por exemplo a importância que outros países dão à televisão é totalmente diferente da nossa você vai pegar Estados Unidos por exemplo eles já estão no segundo dividendo digital a gente mal completou nem completou primeiro estamos longe a gente vai fazer agora 3.500 municípios dos 5.700 os outros 2.200 a gente não sabe como é que vai fazer porque é caríssimo e os rádio difusores locais não tem dinheiro então assim quando você fala lá não vamos desocupar os 700 baixar de novo vender a faixa ou melhor os 600 vender a faixa de novo para fazer um segundo dividendo digital amigo a gente mal completou 700 o projeto é 2023 e olhe lá então assim a gente conseguiu fazer o que a gente está fazendo agora por conta da venda do espectro e aí a gente teve a gente vai ter um custo de 4 bilhões aproximadamente para fazer o remanejamento da faixa então querendo dizer assim não sou contra o acordo de reconhecimento mútuo acho que o Rodrigo tocou num ponto e isso Rodrigo acho que assim a gente não tem estrutura para fazer os ensinamentos no Brasil a gente tem que reconhecer de outro país ponto a gente já faz isso estamos abertos a fazer em todas as vezes que for necessário mas eu digo assim a gente pode fazer acordo de reconhecimento mútuo não sou contra acho que o mundo mais na frente não vai ter jeito para que isso aconteça espero que o que disse aqui o nosso colega da Huawei seja verdade que um dia que a gente possa inverter o jogo que os países passem a homologar aqui outros fabricantes já me disseram isso Vitor quando a gente abrir essa porta vai mudar o jogo porque nós cobramos o custo do Brasil para homologar é mais baixo do que o de outros países então a gente pode inverter isso e eu espero que sim mas eu acho que a gente tem que ganhar um pouquinho mais de maturidade para que isso ocorra e eu rapidamente Mauro queria fazer dois comentários muito rápidos o primeiro é sobre a questão da anuência da Anatel no Siscomex de fato vocês tem razão a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ser um entrave ao fluxo de entrada de produtos importados no Brasil a gente não quer isso a gente reconhece que a gente vai ter uma grande dificuldade quando isso ocorrer na prática quando a gente for anuente por conta dos NCMs os NCMs eles são agrupados em famílias então muitas vezes você tem uma família lá que se eu simplesmente coloco a obrigatoriedade de licença de importação da Anatel naquela família eu estou obrigando muitas vezes ao cara certificar um produto que não é de telecom então eu vou ter que ter um trabalho imenso de reler e refazer todo o NCM que envolve os nossos produtos aqui isso vai ser realmente um trabalho que a gente vai contar com a Abine com todos que tem mais experiência nisso porque eu vejo que a implementação disso é o ponto mais complexo mexer nos NCMs o outro ponto que é a operacionalização da importação em si eu vejo a gente fazendo da seguinte maneira um sistema onde você vai lá digita o produto ou a categoria ou a especificação desse produto de alguma maneira o NCM e o código de homologação já sai automático o mosaico então o cara chegou lá eu quero importar um roteador com essa característica ele coloca lá e já vai sair o número de homologação ele imprime a licença a gente tem estudado na Anatel inclusive como fazer isso sem custo exatamente porque se eu for colocar um servidor da Anatel para olhar um por um eu prefiro não entrar continuar do jeito que está e vamos reforçar aí com a receita porque senão eu vou criar um problema ao contrário de resolver então queria deixar esse comentário vocês todos têm razão a gente precisa se preocupar com isso mas a nossa visão é de fazer de uma maneira em que não cria um problema quando eu fui lá na Camex eu cheguei para eles e falei assim qual é o método mais eficiente que existe hoje para fazer a anuência ele falou é o método da Receita Federal eles levam dois dias eu falei então a gente vai copiar esse método porque como a gente eu falei para eles a gente não tem nenhum modelo então eu não tenho dificuldade nenhum em escolher o melhor o mais eficiente então a nossa intenção é essa e eu quero assegurar a vocês se a gente não der conta de fazer dessa forma a gente não vai fazer porque a gente não quer criar um problema a gente quer ajudar na verdade tá bom? era isso eu queria só fazer um rápido comentário Vitor ainda em cima do MRA a gente está passando por um processo grande um trauma muito grande em cima da indústria por conta do painel da OMC questionando a lei da reformat uma preocupação que eu tenho de que não estou dizendo que seja a mim não parece ser mas para algumas pessoas do exterior com quem eu tenho contato algumas empresas e tudo e eu já trabalhei em empresa finlandesa americana e agora chinesa algumas pessoas vêm a homologação no Brasil como uma espécie de reserva de mercado e pensam que isso pode em algum momento no futuro ser questionado também na OMC como se fosse um protecionismo ao serviço local então essa é uma coisa eu como também ex-servidor da Anatel eu também tenho essa preocupação de olhar com os olhos da Anatel é uma coisa também que precisa ser feita de uma forma que não pareça como a mulher do César não basta ser honesto tem que parecer ser honesto hoje até escutei na CBN que não foi essa frase que ele falou interessante mas enfim é só para evitar que daqui a pouco haja algum tipo de questionamento e que haja um trauma em cima do parque de certificação nacional em todas as empresas multinacionais que eu trabalhei sempre a pessoa que fica lá fora vem para mim e fala assim isso aí não é o caso de um painel então assim só para ficar claro e só para terminar minha participação não posso deixar de dizer vocês devem ter visto no crachá de vocês que a Huawei está fazendo 20 anos no Brasil esse ano então só queria finalizar a minha parte dizendo que esses 20 anos são só os primeiros 20 anos ainda vai ter muitos 20 anos por aí e nesse período a gente cresceu muito com o Brasil a Huawei cresceu muito com o Brasil e passamos pelos traumas juntos também na alegria e na tristeza e a gente espera que isso ainda se reflita por muitos anos então em junho a gente vai estar comemorando os 20 anos iniciando a comemoração dos 20 anos e eu quero dizer que a Huawei fica muito feliz de participar desse mercado desse país desse setor de telecomunicações setor de TI e a tendência é a gente cada vez estar mais no Brasil para o Brasil como é o nosso jogo obrigado você queria falar que quem suportou até o final ia ganhar um celular da Huawei ali na saída eu não posso porque ele não está homologado a gente não fabrica aqui a homologação está aqui do lado ele já dá o carimbo né Vitor na hora já está a equipe já está aqui eu prometo que ainda vou perguntar se alguém tem mais alguma pergunta é só uma são duas observações muito breves a primeira para esgotar essa parte de acordo de relacionamento mútuo a gente participa eu participo de algumas discussões não só desse mercado de telecom como de outras e a gente percebe que o que o Vitor falou é pura verdade a questão da convergência regulatória ela tem que ser bem estudada antes as características muitas vezes não é porque a gente quer é que você pega e a gente tem relatores do ITU e de órgãos internacionais que trabalham comigo o nível cerálico do Brasil o nível de raios que tem no Brasil o nível de redes que tem no Brasil é completamente diferente se a gente não convergir não vai dar certo isso a segunda parte é quando se discute os acordos de reconhecimento mútuo eles são por áreas então é assim chega um e diz assim eu quero fazer de telecomunicações ah tá e qual que você oferece para a gente fazer azulejo tá então precisa tomar um pouco de cuidado porque também sem querer parodiar a mulher de César também tem que parecer parecer honesta tá então vamos lá vamos começar o acordo de conhecimento mútuo sim eu começo com cimento você começa com o que aí também ninguém quer tá então precisa tomar um pouquinho de cuidado é mútuo então a gente tem que ver qual que é o interesse que tem segunda coisa é a seguinte a gente tá cansado de ver o pessoal chegar e falar não eu já tô com isso homologado lá eu já fiz o reconhecimento eu já tenho relatório aí ele toma tem algum tipo eu já falei 20% toma ah mas sabe o que que é é que lá eu testo desse jeito não é desse jeito então precisa tomar um pouquinho de cuidado com essas coisas e normalmente quem quer acordo o reconhecimento mútuo quem impressiona muito a gente não são os fabricantes que estão aqui que estão na Bini tá já vou falar muito claro com vocês quem vem impressionar a gente mais com isso é gente que traz entidades que eu nunca ouvi falar na vida segunda coisa eu queria desmistificar tá não quero entrar muito é um assunto que ocorre não só no setor de telecom como em vários outros setores de eletrodomésticos de coisas lá eu acho que é a gente vai enfrentar muito eu particularmente acho que a gente tem que competir em bases iguais eu tenho que ver a questão de impostos tudo mas eu acho que a gente tem que ter padrão internacional e é uma das ideias do CPQD é ter padrão internacional para a gente para a gente sobreviver tem que ser eu queria desmistificar um pouquinho essa questão de complexidade de teste de software tá de a gente certificar software e também a parte dos devices tá quem vai ter que certificar de device é o Brasil e o mundo tá eu tenho aqui eu dei uma olhada aqui tá o Marcelo Bragança lá da Viave aqui que é parceiro de equipamentos automação inteligência artificial existe para isso mesmo tá então muitas vezes fazer processos simples utilizando isso daí o que a gente não pode é também ficar louco querer certificar qualquer coisa que tem lá também mas precisamos tomar cuidado que os devices utilizam espectro e um pode interferir no outro se isso não for bem feito e aí a rede vai embora a gente tem casos que nós estamos testando de testes onde um device interfere no outro então imunidade interferência precisamos tomar muito cuidado com isso funcional é outra coisa mas a desmistificação é existe tecnologia a evolução de teste de conformidade está muito pesada você tem hoje processos para isso ser bastante simplificados se for hoje testar como se testa como se testava antigamente software eu concordo com vocês que é uma loucura mas hoje cada dia aparecem coisas diferentes desenvolvimentos em teste e medição que nos vamos ajudar muito nisso inclusive os próprios fabricantes é que utilizam eu queria só me desmistificar essa questão de complexidade para fazer isso que a parte de teste e medição evolui muito rapidamente também é realmente um grande desafio a gente na realidade tem até observado que existe uma migração entre um paradigma de rede inclusive onde os elementos de rede até então eles eram monolíticos você tinha o hardware mas software juntos do mesmo fornecedor uma arquitetura aberta algumas operadoras por exemplo com a TIT ela não só ela tem adotado esse padrão de uma arquitetura de software aberta como ela também ela tem sido um dos indutores é uma palavra que foi muito utilizada hoje nesse desenvolvimento tecnológico contribuindo bastante para o Linux Foundation com algumas das suas arquiteturas como o ONAP como o DENOS como outras outras arquiteturas associadas isso na realidade nos causa espécie porque a gente está falando por exemplo de um futuro próximo onde os desenvolvedores terceiros vão estar desenvolvendo aplicações que vão estar interagindo direto com a nossa rede que seriam os DevOps e é uma preocupação semelhante do que acontece por exemplo dessas estores todas como o Apple Store como o Play Store da Google de se ter na realidade mecanismos de você garantir que aquilo que foi desenvolvido dentro daquela comunidade de desenvolvedores de software funcione de uma maneira adequada sem estar introduzindo por exemplo backdoors sem estar introduzindo por exemplo algum tipo de funcionamento que não só venha a prejudicar o funcionamento dele mesmo ou seja dos usuários que estão consumindo aquele recurso como também de outros porque um malware por exemplo ele pode estar afetando um outro software imagina por exemplo eu tenho o mesmo data center onde eu estou rodando uma aplicação de um determinado fornecedor e um outro fornecedor que é competidor do outro será que na verdade como é que ficaria esse limite da ética do desenvolvimento de software será que isso realmente vai ser uma grande preocupação ou vírus você pode na verdade ter esse ambiente então existe na verdade já alguns movimentos de alguns órgãos internacionais que eles estão se comprometendo a estar tendo um selo de certificação internacional justamente são laboratórios que são eles têm um ambiente multivendo e eles fazem essa verificação por exemplo do hardware da Huawei funcionar com software da Nokia e vice-versa e na realidade eles dão essa certificação dizendo o operador você pode utilizar que isso aí vai funcionar de maneira adequada então realmente acho que mais uma vez o papel e a importância da questão da certificação para estar dando segurança aos investimentos que estão sendo feitos a certificação obviamente ela traz na verdade essa questão toda dessas barreiras na questão da inovação mas para a operadora de uma maneira geral ela dá segurança sim na questão daquele investimento ele foi um investimento feito de maneira adequada cada vez mais a gente está saindo daquele ambiente que nós conhecíamos que você tinha uma camada de estrutura bem definida depois você tinha uma camada de serviço e camada de aplicações isso já diria que está na fase final vamos dizer assim de uso a gente cada vez mais caminha para ambientes virtuais e aí ambientes virtuais onde você usa cloud computing e você também está com virtualização das redes é isso que a gente está caminhando isso gera preocupação com segurança segurança é uma das preocupações que a TIM tem mais fortes lá dentro a gente trabalha estamos pensando hoje em dia já em começar a estudar certificações de segurança de cyber security com áreas inclusive para não só para a nossa rede de serviços mas também oferecer isso para os nossos clientes como sendo um principalmente clientes corporativos que nós temos de grandes outras redes e cada vez mais a gente vai ter essa essa separação essa essa preocupação com a camada software que está rodando a gente hoje em dia praticamente são computadores que estão se falando são softwares que estão rodando e a gente criar APIs para conseguir fazer as coisas se conectarem vamos conectando as APIs criam portas e a gente tem que estar preparado para poder para poder estar trabalhando nisso só que a gente não pode bloquear porque se você sai desse mundo de hiperconectividade você está ficando preso no passado então o desafio é como a gente protege as nossas redes em si hoje a nossa questão é como a gente protege e nesse ponto certificação indo para esse lado de software pode nos ajudar bastante porque a gente ter mecanismos mais eficientes de segurança que já venham dos nossos vendas que a gente consiga trabalhar isso para conseguir garantir que a gente não sofra ataques não aconteçam como a gente teve um caso emblemático que acho que foi da telefônica um, dois anos atrás a Lanspan que a empresa praticamente parou eu conheço o curado há uns 30 anos então eu concordo com o curado com relação a essa questão do teste de software automação inteligência artificial isso sem dúvida eu não tenho medo dessa parte a minha preocupação é com a burocratização da certificação do processo em si isso aí certamente hoje em dia já foi citado aqui da Apple Store e a Play Store que tem dezenas de milhares de programas sendo acrescentados a cada dia eles tem que testar isso para saber se não tem nada ali essa parte não me assusta isso tranquilamente duas coisas me assustam uma é se eventualmente você tem alguma você precisa de um OCD diferenciado desculpa de um laboratório diferenciado para fazer esse tipo de teste em função muitas vezes de questões de direitos autorais propriedade industrial que isso é uma coisa que um vazamento de um produto desse tipo é algo muito grave isso eu tenho certeza que no Brasil a gente tem tranquilamente não posso falar de todos os laboratórios mas os que eu conheço CPQD inclusive eu tenho certeza que não seria uma preocupação com esse tipo de laboratório é mais nesse sentido mas a minha preocupação do teste é a burocracia envolvida só uma coisinha aqui eu lá pelos anos 2000 e 2001 eu tive a oportunidade de participar de um programa eu trabalhava na então Telemar ainda não tinha virado o Oi e lá eu tive a oportunidade de participar de um curso de pós-graduação aqui na UNB onde metade da turma era da Anatel e metade era da iniciativa privada um curso para regulação de serviços de telecomunicações e lá eu aprendi uma coisa interessante que uma regulação seja ela legal ou infralegal como são os regulamentos da Anatel ela precisa de duas coisas para existir uma falha de mercado e que o benefício criado pela regulação não seja seja maior do que o custo dessa regulação então eu eu acho que o instrumento mais poderoso que existe hoje em dia na Anatel chama-se AIR é a análise de impacto regulatório essa análise bem feita ela pode te trazer para um nível onde você vai ter identificou uma falha que precisa ser corrigida ou evitada e você sabe que o custo para controlar aquilo não vai ser maior do que o benefício que ele vai trazer então a preocupação minha como fabricante como integrante da Abine eu acredito que dos outros fabricantes também certamente todos os regulados os operadores tudo é que quando você coloca um regulamento você não tem um custo maior para cumprir esse regulamento do que o benefício que ele vai trazer então não só nessa questão do software mas em qualquer voltando aqui para o tema geral de certificação qualquer certificação qualquer regulação de certificação ela precisa levar isso em conta então uma das coisas que eu fiquei muito satisfeito já tinha até saído da Anatel nessa época quando se implementou isso com mais ênfase na análise de impacto regulatório é que você ali você pode ver realmente se esse custo está sendo maior do que o benefício então é só uma a certificação é o processo certificação homologação como um todo ele tem que sempre estar com essa orelhinha em pé assim um radarzinho ligado será que isso que eu estou pedindo exigindo agora dos fabricantes ou dos serviços das empresas prestadoras de serviço será que isso não vai custar mais do que o benefício que vai trazer é só esse ponto que eu queria deixar com uma reflexão para depois eu também concordo contigo essa questão de burocracia do que fazer na minha visão eu acho que na visão do CPQD como um todo que eu represento lá eu acho que a maior necessidade é quando o usuário demanda se o usuário se a empresa prestador de serviço demanda a certificação para mim aquilo é que não é obrigatório porque quando é obrigatório realmente você pode usar isso como um instrumento de mercado e aí viabilizar algumas coisas então concordo com você com relação a isso e não estamos muito desalinhados mas eu eu volto a insistir eu vou usar o exemplo aqui que eu tenho mais caro que a maquininha do POS lá que eu faço lá essa maquininha ela é certificada da Anatel cada vez que qualquer um dos adquirentes são 480 do Brasil troca aquele negócio ele quer testar tudo de novo então eu fiz algoritmos para ele para testar ele não é regulado ele precisa para uma questão fundamental na hora que ele enfia o cartãozinho se aquilo não funcionar ele perdeu a venda está certo? então é bem onde você está indo a gente tem que ver até onde é necessário para proteger o cidadão o espectro e a rede e até que ponto tem uma proteção de negócio que aí não deve estar na regulamentação aí deve vir do próprio cliente que quer fazer isso acho que a gente a gente tem que buscar não saber se vai certificar o software o hardware o firmware hoje eu garanto para você que 90% dos retrabalhos que eu tenho de equipamentos o cara vai lá e troca o firmware ele não troca o equipamento ele vai lá atualiza o firmware e está resolvido que é um jeito de fazer software então eu acho que a gente tinha que sair daqui pensando bem os princípios para que serve a certificação e não pensar vamos certificar software talvez não talvez eu não precise se ele não for a proteção do consumidor final se ele não for a proteção do espectro se ele não for a proteção da rede se ele for de negócio não precisa ficar e aí eu acho que a gente deixa isso bem menos complexo do que a gente está imaginando hoje eu acho que é é esse ponto que a gente tem que se apegar e eu acho que a indústria como um todo e aí eu estou falando de indústria como operador fabricante e os institutos de pesquisa as entidades que estão trabalhando poderiam colaborar tá bom obrigado para fechar vou falar aqui só esse ponto eu acho que é isso mesmo que o Paulo falou junto com o Carlos acho que o IR ele vem para isso para nos mostrar tipo assim não faça nada não precisa fazer nada talvez seja essa a melhor opção como a gente colocou ali essa certificação by design é simplesmente você colocar regras gerais e falar assim olha é obrigado ter um sistema de segurança você tem que obrigar o usuário a fazer uma configuração inicial você tem que obrigá-lo a trocar a senha ponto agora como é que vai ser essa troca dessa senha se vai ser com letra maiúscula minúscula caractere número poxa aí eu não sei eu acho também se a gente entrar muito nisso começa a encarecer demais então acho que o ponto é esse e eventualmente trabalhar trabalhar no post marketing por exemplo celular da marca X apresenta problema de segurança eu recolho todos e mando o cara aplicar um negócio decente ou seja só quando eu tiver efetivamente um problema aí eu posso entrar mais pesado na certificação então talvez eu acho que a gente precisa pensar se o que é necessário fazer antes de chegar e impor uma homologação uma certificação geral sobre todos os equipamentos talvez isso seja um custo muito grande para um benefício muito pequeno então eu acho que estamos todos pensando na mesma coisa esse é um assunto que vai evoluir muito rapidamente e nós estamos prontos agora com o requisito ou seja se a gente precisar criar esse requisito em 30 a 40 dias a gente cria então a gente está aqui observando mesmo o mercado acho que no análise de impacto regulatório a primeira opção seria não fazer nada a segunda opção seria criar regras gerais a quarta opção seria criar uma regra específica e determine a certificação de tudo talvez eu ficaria com a segunda opção que é o que a gente já tem feito aqui criar regras gerais obrigar que tenha dispositivo de segurança e obrigar determinadas posturas eu acho que por enquanto isso tem sido suficiente pode ser que daqui a 15 dias mude os Estados Unidos mudou a sua regra depois daquele escândalo com as câmeras de repente alguém descobriu que poderia entrar em todas as câmeras da casa dos usuários e eles mudaram a regra pronto talvez seja assim a nossa postura reagir enfim era isso que eu queria deixar aí para vocês já agradecendo também o convite a participação e a contribuição de todos ok obrigado a todos aqui da mesa obrigado aos participantes sobreviventes está certo e também a gente extrapolou bastante que a hora a gente aproveitou que não tinham e foi um bate-papo agradável aqui ok muito obrigado até a próxima até o ano que vem obrigado Obrigada.